Quer saber como usar a internet da forma mais privada e segura possível? Burlar qualquer censura e ainda acessar as camadas mais profundas da Deep Web? Então chega mais que nesse vídeo a gente vai falar sobre ele, sobre o Tor. Esse é mais um Zé Vaneio e eu sou o Zé, sou estatístico, uso e defendo o software livre e tenho pensado bastante nas nossas relações com as tecnologias e com o mundo. Saudações, estou gravando aqui esse vídeo sobre o Tor, o vídeo que me motivou a criar o canal, agora eu me senti já mais capacitado para poder gravar esse vídeo. Estou gravando essa parte aqui depois que eu já terminei de gravar e estou editando, então o vídeo ficou grande, está com mais de uma hora, mas está bem dividido as partes. Se você quiser pular para alguma parte específica para entender a rede Tor ou para usar o navegador, entender as funcionalidades dele, você pode avançar. Tentei deixar o mais descritivo possível nos capítulos para você poder navegar pelo vídeo sem precisar assistir tudo se não quiser. A gente vai falar de várias coisas que envolvem o Tor, eu tentei ser o mais abrangente para que você tenha uma visão integral sobre tudo que funciona, as coisas que cercam o navegador, o projeto, as principais discussões. Então a gente vai falar dos vários TORs que existem, do projeto, do navegador, da rede, como funciona a rede Tor, vai falar também como funciona a internet, a VPN, para entender melhor esse mundo, internet, com essa navegação. A mão na cebola é a parte que eu vou abrir o navegador Tor, a gente vai ver as funcionalidades dele, vai ver na prática o que a gente já visto antes na teoria. E na última sessão, algumas das dúvidas que sempre aparecem, questionamentos aí acerca do Tor. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Então, vamos passar para o primeiro ponto aqui do vídeo, os vários TORs. Imagininho aqui do Inkscape. Então, vamos lá. O primeiro TOR que a gente vai falar é o Projeto TOR. O que é o Projeto TOR? O Projeto TOR é uma organização sem fins lucrativos, não governamental, uma ONG nos Estados Unidos, tem sede nos Estados Unidos, e ela é responsável por manter o Projeto TOR. Então, recebe doações aí, fundos de editais dos Estados Unidos, para bancar desenvolvedores, para bancar a equipe de marketing do TOR. Então, várias coisas aí o pessoal do Projeto TOR faz, e também são os principais responsáveis pela manutenção dos TORs, dos outros TORs. O próximo TOR que a gente vai ver é a Redditor. Que a Redditor é o quê? São vários servidores, a gente vai ver mais o que são servidores, mas são vários computadores espalhados pelo mundo, os nós da Redditor, que eles fazem a anonimização do tráfego da Redditor, do que você usa. Para a gente ter uma ideia, a gente tem mais ou menos, eu extraí desse site aqui, metrics.torproject.org, você pode ir lá, tem várias informações. Tinha mais ou menos 5 milhões de pessoas agora, no final de 2023, começo de 2024. E usuários, né? E quantidade de nós, a gente estava aqui por volta de 7 mil, 7 mil e pouquinhos nós, 7 mil e 500 nós. E isso aqui são as pontes, que a gente vai ver um pouco depois, são coisas para contornar a censura que o pessoal do Projeto TOR desenvolveu. Então, o Projeto TOR também desenvolve ferramentas para burlar a censura, né? Para fazer a Redditor ficar mais resiliente. E para acessar a Redditor, que a gente geralmente usa, é o navegador TOR, que ele nada mais é do que um Firefox, que ele já tem algumas modificações para aumentar o nível de segurança e de privacidade dele, e para que todos os dados, todo o tráfego vá direto pela Redditor, que não entregue o que você está acessando. E o último TOR é o TOR com T minúsculo, que é um programinha que ele faz a facilitação das coisas para usarem o TOR. Então, ele é o que faz o seu computador se conectar no TOR para você usar o navegador TOR, por exemplo. Ou se você roda um nó da Redditor, ele vai ser o responsável por fazer essa conexão aqui, essa fortaleza digital aqui com várias camadas. Beleza, e agora? Vamos entender então como o TOR funciona. Esse aqui é grande. Para a gente chegar lá, vamos fazer algumas etapas antes, para a gente entender tanto melhor como ele funciona, quanto por que ele existe, qual é a vantagem de usar o TOR. E para isso, a gente vai entender qual é o caminho da internet. Que a gente usa a internet e a gente quer acessar um site. Mas como que acontece isso? Então, a gente entender um pouco melhor essa questão, vai ajudar a gente a entender melhor o que a gente quer o TOR na nossa vida. Vamos começar com um cenário. Que a partir da minha casa, eu quero acessar um site ou um serviço que está na internet. Então, eu vou ter aqui o meu envelopinho. Vai ser como se eu fosse mandar uma carta. E nesse envelopinho, eu vou colocar o meu, da onde está vindo, na minha casa do Zé, que vai ter um IP junto. E para onde vai o site.com, que é o que a gente vê, que também tem um IP. Junto com isso, eu posso colocar um login, uma senha, meu usuário e senha, minhas credenciais, posso ter dados. E isso é uma via de mão dupla, vai e volta. Então, eu posso pedir uma coisa, receber uma coisa de um site. Então, eu posso receber textos, receber fotos. Tudo isso vai vir dentro desses envelopinhos que vão passar pela internet. O que é IP? IP é como se fosse um CEP. O CEP nesse mundo digital. Para as máquinas saberem onde as coisas estão. O domínio é o site.com. É a conversão desse... O CEP é um número, que a gente nem vê direito. E o domínio, ele converte o número para um texto que a gente memoriza, que a gente lê. O wikipedia.org, por exemplo. O google.com, são domínios. E para proteger as informações dentro do envelopinho, a gente usa criptografia. Que a gente já falou em outros vídeos aqui, que são ferramentas matemáticas para ocultar informações. E só quem tiver a chave, vai conseguir abrir o envelopinho para ver o que tem dentro. Então, beleza. Como que funcionaria para eu mandar alguma coisa pela internet normal aqui? Não uso Tor, não uso VPN. Você já sabe o que é, a gente vai falar daqui a pouco. Como é que funciona? Eu quero acessar o site.com, por exemplo. Que ele está em algum lugar por aí. É um site, mas para você acessar, ele está em um servidor. O que é um servidor? Olha o nome. Servidor. Ele está servindo ali. Então, quem quiser acessar o site, ele vai mandar o site de volta. Eu mando aqui do meu computador. Olha, quero acessar o site. Volta aqui para mim com o site, com os pacotinhos que tem o site. Esse servidor é o quê? É um computador parrudo, que fica ligado o tempo todo. Porque ele tem que estar sempre mandando as coisas para quem pedir. E para isso, ele precisa ter uma boa conexão com a internet. Precisa ter energia estável. Mas é basicamente um computador, tipo o seu, que você tem na sua casa, só que melhor. E a internet, que a gente chama, o que é a internet? Ela é a rede mundial de computadores e cabos. Internet é rede mundial. Então, ela é composta... Isso aqui é um mapa dos cabos submarinos que estão pelo mundo. Esse site aqui, você consegue ver ele melhor. Ver todos os cabos que conectam o mundo. E isso aqui é uma foto dos cabos num navio. Os navios deixam esses cabos aqui pelo oceano para conectar o mundo. E os servidores são os negócios, tipo isso aqui. As grandes empresas de tecnologia têm galpões e galpões e galpões para processar os dados que a gente manda, para armazenar as coisas, as coisas que você baixa da nuvem. Isso aqui é a nuvem. Esses negócios aqui são as nuvens e elas têm... No caso, elas têm o IP, que é o CEP virtual, mas elas têm um CEP de verdade também. Elas estão no mundo físico, não está na nuvem no céu. É um computador, só que não é um computador seu. É um computador de outra pessoa. Isso que é a nuvem. Então, essa é a nossa internet. Então, quando eu quero mandar o meu pacotinho aqui, vamos falar que minhas informações estão aqui, informação que o computador vai entender. Eu quero acessar o site.com e eu escrevo de onde eu estou vindo. Da casa do Zé. Porque eu vou acessar o site e o site vai ter que mandar de volta para mim. Então, ele vai ter que saber para onde mandar. Então, eu vou escrever no meu pacotinho e vou abrir, colocar a minha informação lá dentro e vou trancar com criptografia. Quando eu colocar a criptografia, é o que a gente usa esse HTTPS aqui. Que uns 15, 10 anos atrás ainda era um negócio que muita coisa não tinha. Mas hoje em dia já é quase padrão. Tem o HTTPS. O S é de seguro. Então, ele faz essa camada de criptografia que protege as informações aqui no pacotinho para que só quando chegar aqui no site.com consiga abrir o pacotinho. Assim, o site vai mandar de volta e só quando chegar vai conseguir abrir. Então, eu vou mandar o meu envelope selado e vai passar do meu roteador. O meu roteador vai para o provedor de internet, que é vivo. Claro, Starlink, seja lá qual você usa. E aí, vai por essa grande rede mundial de computadores e cabos até chegar no lugar físico que está esse site que você quer acessar. O site.com, que ele vai ter um IP também. E assim como você mandou uma carta no mundo físico, nos Correios, vai mandar sua cartinha lá. Você vai ter que escrever o D e o Para. E beleza. Você vai colocar as coisas dentro do envelope ou da caixa e vai mandar. Qualquer pessoa que trabalha nos Correios, sem abrir a carta, vai conseguir ver Ah, o Zé está falando com a Ana, por exemplo. Vai conseguir ver isso mesmo sem abrir a carta. Também vai saber o quê? Vai conseguir pesar a carta, vai conseguir ver o formato da carta. Então, dá para ter algumas informações sem abrir. No mundo da internet, é a mesma coisa. Eu vou mandar esse pacote, vai passar por todos esses lugares aqui. Aqui, por exemplo, um hacker, uma pessoa mais intencionada pode estar monitorando o meu Wi-Fi e pode ver o meu pacotinho. Mas ele vai conseguir ver o quê? Que eu estou mandando o pacotinho para o site.com. O que tem dentro, não vai conseguir ver, porque está com o S, está criptografado, está seguro. O meu provedor de internet também vai conseguir ver o site que eu estou querendo acessar. Mas é importante uma coisa. Vai ver, por exemplo, que eu estou acessando o wikipedia.org. Não vai ver dentro da wikipedia qual página eu estou acessando. Isso aí vai estar dentro dessa parte criptografada aqui. Os donos desses cabos submarinos aí também conseguem ver quem está mandando o pacotinho para onde. E o governo também consegue ter, colocar escutas aí. Enfim, dá para saber isso de par. Essa é uma informação fácil de ser, tendo recursos, fácil de ser acessada. E de cara, quais são os problemas que a gente pode ter aí? Bom, primeiro é a sua privacidade. Você pode não querer que fiquem sabendo todos os sites que você está acessando. Beleza, é um direito seu. Com a internet, do jeito que ela é feita, isso não é possível porque o depara fica público. Uma outra coisa que já aconteceu no Brasil. Por exemplo, algum juiz vai lá, dá uma canetada, olha, é para bloquear o WhatsApp, é para bloquear o Telegram. O que pode acontecer? Eu vou escrever o meu pacotinho de para e vou colocar para WhatsApp. Quando chegar nos provedores de internet, o governo vai falar, olha, provedores, se vier pacotinho do WhatsApp, você pega, rasga e joga no lixo. E aí os provedores podem fazer isso. E aí simplesmente ninguém mais vai conseguir acessar o WhatsApp da internet normal. E é o que aconteceu nesses bloqueios que fizeram aqui no Brasil. Podem bloquear também, pedindo para bloquear todos os números brasileiros, por exemplo. Mas aí já é um outro assunto que a gente pode, já entra. Então, esse caso da censura é um negócio que pode ser com uma canetada ali, tendo poder sobre os provedores de internet, você consegue falar, olha, não deixa eu passar o pacotinho para Beltrano. Você pode falar, olha, não deixa ninguém falar com o Zé, ninguém manda carta para o Zé e pronto, o correio para de mandar carta para mim. É basicamente isso que é a censura. Então, a internet, do jeito que ela é estruturada, ela é facilmente suscetível à censura. E além disso, os sites que a gente entra, muitos dos sites, eles têm coisas de propaganda, né? E tem alguns outros programinhas escondidos que melhoram a funcionalidade do site, mas eles estão coletando dados. E muitos, né, a gente chama de rastreadores, trackers. Vários sites têm essas coisas. Tem muita coisa disso, principalmente do Google e Facebook, que são duas das grandes agências de coleta de dados e marketing do mundo. E quando você entra no site, eles rodam programinhas no seu navegador, no seu Chrome, no seu Firefox, no seu navegador Tor, e esses programinhas, eles vão coletar informações, várias informações do seu navegador. E a gente fala que o que eles geram é uma impressão digital, é uma digital fingerprint. Aqui no português, o digital já está no nome, mas no nosso caso, seria uma impressão digital digital. Que coleta tantas informações, que quando você junta todas elas, você tem um negócio como se fosse o único do seu navegador. Então você entra no site 1, no site 2, no 3, você vai colocando sua biometria em todos eles. E aí, esses programinhas do Google, do Facebook, desses rastreadores e marqueteiros, vão estar lá coletando as impressões digitais de todo mundo. Vai estar lá que nem você bater no ponto, vão estar lá coletando suas digitais. E aí consegue saber, ah, foi fulano que entrou aqui, fulano entrou ali, fulano entrou a colar. Dá para fazer esse cruzamento de informações. Então essas duas coisas são plenamente possíveis, né? A censura e o monitoramento dos pacotinhos, né? A vigilância em massa. E também essa questão das impressões digitais. São coisas que podem acontecer aí, quando a gente está usando a internet do jeito que ela é. Beleza, a gente entendeu como a internet funciona, mais ou menos, né? Superficialmente aí, mas agora a gente já sabe, mais ou menos, como que os pacotinhos dos nossos dados circulam para lá e para cá. E como eu falei, né? Que às vezes bloqueiam WhatsApp, Telegram aqui no Brasil. E não sei se você lembra, quando acontece isso, pipoca por aí a gente falando sobre VPNs. Então vamos falar das VPNs. Começar com um meme aqui sobre o que é a VPN, mas que é bem instrutivo. A VPN é isso. É um túnel privado virtual. Virtual Private Network. E o que ela faz? Você manda todos os seus pacotinhos para outra pessoa e essa outra pessoa, a VPN, né? Ela acessa as coisas para você. Então, para quem está olhando, é como se fosse a VPN. Tá, e como isso funciona? Então vamos supor, eu quero usar essa VPN, que é a VPN da Ana. O que eu faço então? Em vez de eu ter meu pacotinho aqui, que eu mando direto para o site que eu quero usar, o que eu faço? Eu ponho um pacotinho que tem assim, ó. O meu D é da minha casa, mas o meu para é para a VPN da Ana. E como vai ficar esse pacotinho então? Eu vou escrever no meu pacotinho o meu D na minha casa, só que porque eu vou ter que receber de volta, mas o meu para eu vou colocar que eu vou mandar para a VPN da Ana. Então qualquer parte que interceptar aqui no caminho vai ver o quê? Que veio da casa do Zé e que vai para a VPN da Ana. Então vai saber o quê? Bom, o Zé está mandando aqui para a VPN. O que é a VPN? É um outro servidor, ou seja, é um outro computador parrudo que fica rodado o tempo todo, que qual que é a função dele? É receber pacotinhos e enviar pacotinhos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou mandar meu pacotinho, o D, casa do Zé, para a VPN da Ana, e... Então o que eu vou fazer? Eu vou mandar meu pacotinho de casa do Zé para a VPN da Ana, para todos os efeitos que estão entrando na VPN. E dentro desse pacotinho vai ter o quê? Vai ter o que eu realmente quero acessar. Então vai estar o site.com. E aí o que vai acontecer? O que a VPN faz? Ela é esse computador que vai receber os pacotinhos e vai colocar outra etiqueta. E vai mandar de novo. Então ela vai mandar um pacotinho como se fosse dela. Então, quando chegar no site, vai mandar o pacotinho de VPN da Ana para a site.com. Aí quando chegar no site, o site vai receber o pacotinho e vai achar o quê? Opa, a Ana que está falando comigo aqui. E aí vai pegar as coisas que eu pedi e vai mandar de volta para a Ana. Então o site vai saber o quê? Que a Ana está entrando e está mandando umas coisas para a Ana. Vai achar que é a Ana. Aí a Ana manda de volta para mim. Então a Ana sabe que sou eu. Legal. Simples, rápido. Qual que é a diferença aí? Primeira coisa é da censura. Como que isso aqui funciona no caso da censura? Se chegar o governo e falar Claro, vivo o Starlink não é para usar WhatsApp. Todo pacotinho que vier para o WhatsApp você não deixa passar. Todo envelope que for para a casa do Zé você não deixa passar. Vai funcionar com isso? Bom, olha aqui. Eu estou mandando para a VPN. Dentro aqui pode ter um pacotinho que eu quero acessar o WhatsApp ou mandar um pacotinho para o Zé. Mas eu estou mandando para uma outra pessoa que essa pessoa vai mandar. E não tem como saber. A VPN da Ana não pode estar no Brasil também. Porque se estiver no Brasil vai estar suscetível às mesmas coisas. Mas aí você coloca em outro país. Então ela vai estar suscetível a regulações diferentes. Então você consegue contornar essa censura dessa forma. Às vezes tem gente que no trabalho também usa VPN. Às vezes você tem um sistema na empresa ou na universidade que para você acessar você tem que estar na rede interna. Então o que faz? Você tem uma VPN que você se conecta na VPN e aí você vai mandar todos os seus pacotinhos para dentro da empresa. E aí de dentro da empresa você consegue acessar os sistemas da empresa. Ou de dentro da universidade você consegue acessar as bibliotecas online, por exemplo. É um negócio que é bastante usado. Qual que é um ponto que pode não ser tão forte da VPN? A VPN a gente coloca um ponto aqui. A gente coloca um nó aqui. E a gente tem que confiar nessa pessoa. A gente tem que confiar porque a gente está mandando todos os nossos pacotinhos para um lugar só. Então essa pessoa ela pode já aconteceram casos disso de terem VPNs que se vendiam como coisas anônimas coisas privadas mas na verdade estavam coletando dados para vender. Pior ainda tinham VPNs que estavam adulterando e roubando informações das pessoas e teve gente que perdeu senha que perdeu a informação pessoal sensível em VPNs mequetrefs. Então o que é importante? Uma VPN você tem que saber com quem você está lidando. Você tem que saber confiar no provedor e quem provê é a sua VPN. E essa questão de ter um nó é um ponto de confiança mas ao mesmo tempo que é um ponto de confiança é também só um ponto de falha. então você confia em uma pessoa mas se tiver uma falha nesse ponto não estou nem dizendo que é só de má intenção mas as pessoas erram também. Vai que se der algum problema também você pode estar comprometida porque é só uma pessoa ali é um ponto só de falha que você tem. Mas também não é que então larga a mão da VPN não serve para nada é horrível. Não. Tem casos que a VPN é bacana então por exemplo se você está em uma rodoviária que tem aqueles Wi-Fi grátis está no hotel no aeroporto ou você vai usar um Wi-Fi aberto qualquer aí que você não também é assim putz tem muita gente nesse lugar sei lá se estão monitorando os zonas daqui também estão monitorando você pode usar uma VPN então você coloca uma camada de proteção a mais nas suas informações não é um negócio 100% mas é uma camada a mais de proteção em algumas situações é melhor ter isso do que você não ter nada. Falamos da internet normal da VPN e finalmente vamos para o Thor vamos entender agora como o Thor funciona agora a gente já sabe bastante vai ser bem mais fácil entender primeiro o que é o Thor a gente sabe dos vários Thors vamos falar isso aqui especificamente a gente vai falar da rede Thor a gente sabe que a rede Thor esse conjunto imenso de computadores que a gente chama de nós voluntários aí pelo mundo que estão roteando que vão receber pacotinhos e mandar pacotinhos então nessa imagem aqui tem 9 mas a gente viu aqui nessa nessa informação aqui que a gente tem cerca de 7.500 então aqui está 9 só para ficar visualizável mas vamos imaginar que tem uns 7.000 computadores desses o que acontece eu vou mandar em vez de eu mandar meu pacotinho ali para uma VPN que vai ser uma pessoa só que vai receber e distribuir tudo então essa VPN vai saber todo mundo que está mandando a VPN sabe tudo a VPN sabe todos os sites que eu quero acessar certo? a VPN consegue saber tudo que eu quero acessar isso pode ser um problema o Thor vai tentar resolver isso como que ele vai tentar resolver isso? desses 7.500 eu vou mandar meu pacotinho e esse pacotinho em vez de passar por um só em um computador só um nó só ele vai passar por 3 então cada pacotinho que eu mandar vai passar por 3 nós da rede Thor até conseguir chegar no seu destino esses 3 nós são escolhidos aleatoriamente entre os nós disponíveis na rede esses nós são escolhidos aleatoriamente entre os nós disponíveis na rede e aí qual que é a ideia? eu vou mandar meu pacotinho ele vai para o primeiro nó vai para o segundo nó vai para o terceiro nó o terceiro nó vai acessar o site vai acessar a internet o terceiro nó sai então o primeiro nó ele é chamado de nó de entrada e o terceiro nó de saída por isso o primeiro ele recebe a entrada de fora da rede Thor do seu computador da internet até chegar lá e o terceiro ele sai da rede Thor para acessar o que você quer acessar e aí como é que vai funcionar? envelopes vão ser difíceis agora agora a gente vai para caixas então eu vou escrever na minha caixa isso aqui que eu o D vai ser minha casa do Zé só que para rede Thor eu vou escrever que é para rede Thor o meu nó 1 da rede Thor então qualquer pessoa que pegar meu pacotinho aqui no meio vai conseguir ver o que? o Zé está mandando um pacotinho para a rede Thor isso vai ser disponível assim como era na VPN mas vai ver então alguém que estiver aqui vendo o meu roteador provedor de internet o próprio governo que estiver monitorando os donos dos cabos submarinos quem for vai ver o que? o Zé está usando o Thor pronto o Zé está usando o Thor essa vai ser a informação que vão ter eu vou mandar meu pacotinho então vou lá mando meu pacotinho meu pacotinho ele vai estar com várias tem coisa aqui dentro está vendo tem várias camadas Thor quer dizer o que? the onion rotor o roteador cebola a cebola você vai descascando você vai saindo várias camadas a ideia do Thor é isso você coloca várias camadas assim como na cebola e essas camadas em vez de ser coisas que vão fazer você chorar são camadas de criptografia são camadas matemáticas que elas vão proteger a sua informação para que cada camada não consiga ver tudo a camada da cebola uma camada só consegue ver o que está antes e o que está depois então a ideia do Thor é basicamente a mesma é fazer que cada nó da rede de Thor só consiga ver o que veio um nó um pulo que veio antes e um pulo que veio depois então aqui no nosso caso eu vou escrever a minha caixa aqui da rainha inclusive recomendo os tênis da rainha muito bom adoro rainha velha 2500 não é um merchan mas gosto mesmo então aqui a gente tem meu pacotinho que vai estar escrito que é da casa do Zé para o nó 1 da Redditor eu vou abrir isso aqui eu não consigo qualquer pessoa que pegar esse pacote não vai conseguir abrir porque ele está com criptografia assim como era nos casos anteriores o que vai acontecer o nó 1 da Redditor ele tem a chave para abrir isso aqui então ele vai pegar vai enfiar a chave é uma chave matemática não vai fazer isso criptografia não é exatamente assim que funciona mas enfim vai chegar lá vai abrir a caixa vai pegar o que vai ter? outra caixa e aí o nó 1 vai fazer o que? vai pegar a caixa e ver né recebeu uma encomenda vamos ver o que tem olha só o que tem vai abrir a caixa vai ter escrito que é do nó 1 para o nó 2 ele vai falar o que? tá bom eu vou fazer o que? vou mandar o nó 1 pega manda para o nó 2 chegou no nó 2 que ele não tem a chave para abrir quem vai ter a chave é só o nó 2 o nó 2 vai pegar ah opa isso aqui é para mim eu tenho a chave vai pegar abriu abriu vamos abrir o nó 2 aqui vamos ver o que tem tem outro pacote o que está no pacote? de nó 2 para o nó 3 e agora? o que o nó 2 faz? bom eu tenho a chave para abrir? não isso aqui é para o 3 só o 3 consegue abrir então o que ele vai fazer? ele vai mandar para o 3 porque é assim que os nós na redditor funcionam eles pegam abrem o que conseguem e depois mandam para frente ele vai pegar e vai mandar para o 3 o nó 3 vai receber vai falar opa isso aqui é para o 3 é para mim vai pegar abrir com a chave vai abrir com a chave o que vai ter lá? ah finalmente vai estar lá que é para ele vai ter um pacotinho falando que é do nó 3 para site.com ele vai saber olha nó 3 chegou para você um negócio aí e agora você tem que acessar esse site.com e o que ele vai fazer? ele vai pegar um pacotinho vai colar esse negócio e vai mandar para o site.com falar o site.com quero conectar com você e aí você vai ele vai pegar vai baixar o que for lá como fazia com a internet normal como a VPN fazia esse nó 3 vai fazer vai receber as coisas do site e onde que está o negócio da cebola aí? você percebeu que cada um desses nós não tinha acesso a toda a informação? o nó 1 o que ele sabia? as caixas foram longe olha só o nó 1 o que ele sabia? que veio da casa do Zé e depois quando a gente abriu que era para mandar para o nó 2 então o nó 1 ele sabe o que? que veio do Zé e que vai para o 2 ele sabe o que o Zé quer acessar? sabe o que eu quero acessar? não sabe tá bom o que o nó 2 sabe? o nó 2 recebeu do 1 estava no envelope e ele sabe que ele tem que mandar para o 3 então o 2 vai saber que ele recebeu do 1 e que é para mandar para o 3 e o que o 3 sabe? o 3 só sabe que ele recebeu do 2 e que ele tem que acessar o site e para onde ele tem que mandar então cada um deles tem só alguma informação eles não tem informação completa lembra da VPN? que a VPN conseguia saber tudo que você estava acessando porque era um ponto de falha agora no TOR são 3 pontos de falha não mais um então por isso que o TOR é o roteador cebola ele tem várias dessas camadas e a gente já falou de camadas de segurança no outro vídeo essa é a ideia você não é que o negócio vai ser 100% a prova de falhas mas ele é uma são camadas de segurança a mais que você vai colocando para proteger e então vamos então beleza das coisas que a gente falou antes a questão da censura o que que isso aqui influencia aí é parecido mais ou menos com a VPN que o seu provedor de internet para todo mundo você está mandando para todos os efeitos se você estiver mandando para alguma coisa censurada você não vai aparecer no seu pacotinho que você está mandando direto para o negócio censurado vai aparecer que você está mandando para o TOR então aí beleza você está mandando para o TOR você burla a censura a não ser que o próprio TOR esteja censurado porque essa é uma coisa os computadores os nós que fazem parte da rede TOR eles são públicos são públicos então os IPs os CEPs deles são disponíveis eles conseguem achar eles o objetivo do TOR não é esconder que está usando o TOR isso não é uma falha é realmente na definição dele ele está falando isso olha não é o objetivo não é esconder que faz parte da rede e aí como que você faz o pessoal do projeto TOR desenvolveu ferramentas para burlar essas censuras uma delas a mais antiga é essa aqui que são as bridges as pontes que elas fazem essa ponte de você com a rede TOR essas pontes são o IP delas o CEP delas não é público e elas agem nesse primeiro nó o nó de entrada que é o que você vai escrever na sua caixa então se o TOR está bloqueado no seu país em vez de você escrever nó 1 da rede TOR você vai escrever qualquer outra coisa que quem olhar não vai saber que é do TOR mas que é o TOR na verdade tem um outro que chama Snowflake que você consegue rodar no seu navegador normal sem TOR no seu Firefox no seu Chrome uma extensão de navegador que você ajuda pessoas que queiram usar o TOR que o TOR esteja bloqueado a usar o Snowflake ele passa pelo navegador de pessoas comuns que não usam TOR para ajudar a rede TOR então tem esses mecanismos para burlar a censura da própria rede TOR o que mais? a questão da vigilância em massa essa é uma questão que realmente quando você tem o pacotinho do direto é fácil carteiro correios conseguem ver todo mundo depara VPN é um passo a mais mas ainda assim se você consegue ficar ali na entrada e na saída VPN você consegue ver tudo a VPN tem acesso a toda a informação o TOR ele é um emaranhado grande que ninguém tem acesso a toda a informação então para você fazer uma vigilância em massa tentar que nem os esquemas de vigilância que acontecem hoje no mundo todo o tráfego é monitorado então para você evitar isso o TOR ele consegue ter um bom nível de eficácia porque é muito pacotinho então pensando nisso o que ajuda se você tem vários computadores fazendo parte dessa rede e se você tem várias pessoas usando porque se você tiver por exemplo só três nós disponíveis e só eu usando você vai saber tudo que entrou que tudo que saiu foi de mim não vai ter nem não vai ter nem erro quando você começa a ter mais nós e mais pessoas são mais pacotinhos que você vai jogando ali e vai ficando mais emaranhado então quanto mais gente usando o TOR ali mais aumenta o nível de proteção que você tem usando a ferramenta e uma outra coisa que a gente falou da impressão digital digital o TOR ele também tem uns mecanismos para isso lembra que eu falei que ele é um Firefox mas ele tem as modificações para usar a rede TOR e outras cocitas mas então a ideia do TOR é transformar todos os navegadores TOR todo mundo que está usando TOR numa coisa mais ou menos parecida o mais parecido possível para que quando você vai colocar a biometria vai olhar e falar putz é alguém do TOR mas o que mais ah não sei eu sei que é alguém que está usando TOR então o objetivo do TOR é transformar a impressão digital digital a fingerprint como chamam em um negócio que seja igual para todos os navegadores TOR então esse também é um outro mecanismo que ajuda no combate à vigilância isso aqui é mais coisa tipo de você entrar num site ali para ler uma notícia ou você quer por exemplo fazer uma pesquisa de algo relacionado à sua saúde mas você não quer que o seu Instagram saiba que você está pesquisando uma determinada doença para depois ficar te mostrando um monte de notícia de propaganda e perfil que fala daquilo você pode usar o TOR para fazer isso se você está fazendo uma pesquisa investigativa por exemplo você pode usar o TOR para isso também para que quem estiver monitorando o servidor que você quer acessar por exemplo não saiba que é você que está acessando aquilo agentes de inteligência usam isso forças militares policiais usam isso para lutar contra a espionagem contra a espionagem enfim é um negócio que pode ser usado para isso também beleza agora a gente já sabe aqui como o TOR funciona então o que a gente tinha prometido vamos falar sobre algumas considerações sobre o TOR aqui é um glossário só das coisas que a gente já falou se quiser pausa para você ler melhor primeiro para que eu vou usar o TOR vamos lá alguns pontos que podem te levar a usar o TOR o primeiro deles é burlar a censura se você está com uma censura ali no seu país de algum site que você não consegue acessar você pode usar o TOR para isso você também pode usar o TOR se você estiver em uma rede fechada se você está por exemplo na rede de uma empresa que tem sites que estão bloqueados você pode usar o TOR para acessar esses sites possivelmente pode ser que o TOR seja bloqueado e aí você ativa as pontes ou ativa o smallflake e você consegue contornar essa censura também o que mais? mais privacidade de dados na navegação a gente vai ver daqui a pouco na parte de mão na cebola que o TOR tem vários mecanismos para aumentar a sua segurança e a sua privacidade na sua navegação então é menos dado seu que está indo para esses xeretas online você também pode acessar o serviço cebola a gente vai falar mais depois mas serviço cebola é o que muita gente entende como deep web que são sites basicamente são serviços ali que alguém coloca no servidor mas que além de ter os três nós para ir depois que o nó de saída o seu nó de saída o seu terceiro nó vai se conectar em vez de ele direto para a internet acessar o site ele vai para outros três nós que acessam o outro site então é um serviço hoje é chamado de serviço cebola onion service mas antigamente era hidden service o serviço oculto porque oculto? porque você não consegue achar ele no google você não consegue acessar ele pela internet normal só pelo TOR então o que a gente tinha aqui de anonimato na ida de não saber os pacotinhos não sabem de onde veio você tem na volta também para acessar o site aqui então você você acessa um serviço cebola você não sabe o CEP dele você não sabe o IP do serviço cebola então é uma proteção para quem está hospedando o site também e aí tem uma implicação que você não consegue derrubar um serviço cebola você não consegue saber onde está você não consegue mandar alguém lá para tirar a tomada ou você não consegue mandar bloquear também ele por si é incensurável o que mais? a gente tem o anonimato online que você colocou seus pacotinhos no meio desse emaranhado mais o asterisco porque depende de vários fatores não é uma bala de prata você pode se entregar facilmente usando o TOR vai depender do que você está usando do seu computador se você está usando o Windows por exemplo você pode vazar com outras maneiras o seu celular do Linux mesmo Mac e principalmente se você baixar alguma coisa às vezes você baixa alguma coisa galera que se empolga com o serviço cebola comece a entrar no site biblioteca oculta não sei o que vai baixando o arquivo de lá para cá cuidado com as coisas que você baixa além de te desanonimizar elas podem ter coisas maliciosas então é bom tomar cuidado mas também a gente vai falar depois mas não é entrando no TOR que você vai baixar um monte de vídeo do seu computador não é assim que funciona ele é um navegador normal vamos chegar lá o que mais? dificultar a vigilância em massa porque é isso um monte de pacotinho não é que não dá para desanonimizar mas fica muito mais difícil porque é muito mais pacotinho então talvez até dê às vezes dá porque é um negócio estatístico testando tendo muito muito poder computacional tendo muito poder computacional eventualmente você vai conseguir achar um pacotinho ali o D para fazer o caminho completo mas é um negócio difícil e fica mais difícil quanto mais gente está participando desse esquema e aí conectado a isso aí algumas considerações que são importantes primeiro que a gente foi uma das primeiras coisas que a gente falou que você não consegue esconder que você está usando o Tor isso é importante dependendo do que você for fazer esse é um caso de um estudante de Harvard que mandou um e-mail falando que uma ameaça de bomba porque ele queria cancelar-se a prova só que ele fez isso conectado no Wi-Fi da faculdade e na hora usando o Tor e mandou um e-mail lá anônimo só que conseguiram ver que o e-mail foi enviado do Tor e naquela hora na faculdade só ele estava usando o Tor e falaram pô amigão foi você que fez aí aí ele acabou se entregando é notícia antiga aqui em 2013 mas é algo importante da gente saber quanto mais a gente souber do que a gente está fazendo melhor a gente toma decisões mais bem embasadas e aí você com a sua consciência é fácil que você vai ficar tranquila fazendo o que está relacionado com isso que é uma questão sensível qualquer pessoa pode usar o Tor para qualquer coisa um dos pilares do Tor é poder burlar a censura e não tem como você fazer isso ou pelo menos não implementado no Tor não sei como poderia ser também você não consegue censurar nada pelo Tor porque se você abre brecha para censurar uma coisa para bloquear algum tipo de conteúdo você pode abrir brecha para é isso você abre brecha para bloquear outros tipos de conteúdo então o Tor ele deixa passar qualquer coisa e até porque não tem como de cara você saber o que a pessoa está acessando então não tem como bloquear eu não quero que acesse o site o site.com que tem coisa muito errada lá mas como que eu vou saber que alguma coisa é para o site.com se você tem como saber que é para o site.com você tem como saber que é para os outros e se uma pessoa consegue saber outras também conseguem então você isso é o que chamam de backdoor uma porta dos fundos que você dá brecha para alguém descobrir como funciona uma chave mestra que consegue abrir ali e descobrir as coisas que não era para descobrir então o Tor pode ser usado por qualquer pessoa para fazer qualquer coisa na internet é claro que não é como se o pessoal do Tor apoiasse todo tipo de barbaridade ser feito pela rede Tor mas é isso do jeito que a estrutura é feita não é possível desanonimizar seletivamente sem comprometer todo o resto o que acontece são investigações que são feitas para coisas para conseguir para conseguir chegar nas pessoas específicas como a gente falou antes não é que é impossível você consegue chegar só que é mais caro é mais custoso e não é só desanonimizando o Tor também pode ter dependendo do que você quiser outras formas de ir atrás das pessoas que você precisa ir atrás mais coisas o anonimato vai depender da quantidade de nós e de usuários que estão na rede e é isso mais gente jogando pacotinho mais gente distribuindo pacotinho e quanto mais gente mais diversa tiver melhor porque se for só a mesma galera mandando se for só gente que torce para o Corinthians mandando se você manda o pacotinho todo mundo sabe que você torce para o Corinthians se for só jornalista investigativo que usa você mandou o pacotinho sabe que é jornalista investigativo então um pouco da segurança do Tor está na diversidade de usuários de várias pessoas com interesses diferentes usando o Tor e aí entra até agentes públicos mesmo de inteligência usando porque se eles usam eles não vão querer bloquear um negócio que a gente usa também para ter privacidade então você consegue a segurança coletiva funciona dessa forma uma outra questão é que se você logar num site você vai estar se identificando você está usando o Tor vai entrar no seu site do e-mail o e-mail vai parecer que você está entrando para eles vai parecer que é um computador da Dinamarca mas aí você coloca seu e-mail lá zevaneza arroba e-mail.com fala não é o Zé está usando o Tor mas eu sei que é o Zé então ficar atento a isso se você se logar você vai se identificar essa questão aqui é o que a gente falou ataque de correlação vou deixar aqui no link da descrição o paper o artigo que deu origem ao protocolo do Tor o Union Service 2 que lá fala sobre o ataque de correlação que é isso é você tentar ver os pacotinhos que estão indo e tentar ligar os pontos para saber esse daqui veio para cá veio para cá veio para cá é possível fazer esse tipo de ataque é custoso quanto mais nós e quanto mais pessoas estiverem na rede mais custoso e é um jogo de gato e rato pessoas tentando achar formas de achar brechas para explorar isso e descobrir formas de desanonimizar e o pessoal que desenvolve tentando corrigir essas coisas e aumentar o nível de segurança e por isso é mais importante ter mais gente usando porque daí fica mais difícil fazer essa desanonimização e o ataque de correlação é um ataque estatístico então não é um negócio que você vai ter certeza mas é isso pode acontecer isso quer dizer que o Thor não funciona que o Thor não presta às vezes sai notícia ah desanonimizaram o Thor mas você vai ver é mais sensacionalismo que pode até ter tido algum ataque ali que conseguiu desanonimizar uma parte mas não é como se todo o esquema tivesse comprometido uma outra questão também é que esses nós que a gente falou voluntários pessoas que querem espionar podem rodar nós voluntários e ficar espionando também pode acontecer pode ajudar nesses ataques de correlação e enfim quem desenvolve Thor sabe disso também e está buscando alternativas para sempre tentar mitigar e melhorar então é realmente é um jogo de gato e rato o negócio sempre está acha vulnerabilidade arruma e sempre fica nessa e qualquer programa de computador é assim isso não é uma coisa do Thor específico uma outra consideração é uma outra consideração é que os nós de saída vão para a internet normal se você não usa o serviço Cebola que daí vai para o Thor de novo então é isso se você não usar HTTPS que hoje em dia é raro ainda bem o nó de saída consegue acessar além do o para consegue acessar as informações pessoais então se você estivesse usando o Thor não vai acontecer para acessar um e-mail que não tem HTTPS quem controla o nó de saída ou qualquer pessoa que pega do nó de saída para frente vai conseguir ver o seu usuário e senha moscando ali entendeu então essa é uma questão e mesmo que o nó é uma que sempre falam que seja controlado por sei lá quem que uma empresa controla que o Estado controla agente de inteligência se controlar que realmente tem muito provavelmente tem agentes maliciosos que controlam vira e mexe estão derrubando nós da Redditor isso acontece demais vários daqueles sobe e desce do Redditor dos nós é por isso porque tem nó malicioso e o pessoal do projeto detecta esses nós e tira eles da rede só que é isso aí vão criando outras formas de entrar na rede vão criando outras formas de tirar da rede então mesmo nesses cenários eu diria que assim hoje em dia se você mandar seu pacotinho aí pelos correios que todo mundo pode ver é ainda você ainda tem uma probabilidade de ainda estar protegido na Redditor não são todos nós que estão comprometidos então assim talvez valha o risco uma outra coisa é que no Brasil isso aqui falando no Brasil 2024 não é legal usar o Thor e nem é legal você hospedar um nó da Redditor mas é altamente não recomendado você hospedar um nó de saída é a única coisa que fala não faça não hospede um nó de saída porque o nó de saída cadê cadê o envelope cadê o envelope o nó de saída vai ser o nó se você hospeda um nó de saída um nó 3 você vai pegar seus pacotinhos e vai falar acesse o site.com e você não pode filtrar e falar não quero acessar esses sites aqui senão você vai ser tirado da rede mas aí começa a mandar coisas criminosas aqui nos seus pacotinhos se você mandar vai parecer que você está mandando não que é um negócio da Redditor vai montar essa beca da Redditor vai falar mas está vindo da sua casa não é Redditor mas é da sua casa então já teve problemas de pessoas pelo mundo que hospedaram um nó de saída nas suas casas e aí baixou polícia lá e foram processadas enfim porque usuários da Redditor estavam fazendo coisas ilícitas e aí então a recomendação é que se você for fazer isso que seja uma organização não vai fazendo uma coisa pessoal sua fora isso está liberado e chega de falação vamos para a mão na cebola vamos usar o Thor mesmo então beleza finalmente vamos aqui para a nossa parte de mão na cebola vamos usar o Thor vamos baixar o Thor instalar o Thor e ver tudo isso que a gente falou na prática primeira coisa é baixar eu já vou já estou com o Thor aqui só para usar ele para baixar já para vocês verem como ele é um navegador normal então a gente entra no site torproject.org ele pode ser um pouquinho mais lento para entrar nos sites como a gente falou porque ele vai mandar uns pacotinhos de um lugar para o outro os três nós então esse processo demora um pouco mais ele tem uma latência maior então se você joga por exemplo sabe o que é o ping o atraso entre uma coisa e outra o Thor ele vai ter um ping bem maior então beleza a gente tem algumas coisas diferentes aqui que a gente vai explorar já começar a gente escolhe o idioma posso colocar português aqui se você quiser baixar ele em português aí você vem aqui baixar o Thor Browser download aqui você escolhe o sistema Windows, Mac e Linux e Android não tem para iPhone ainda um dia imagino que vai ter mas por enquanto não temos e aí clico aqui baixar para Linux e vai baixar o arquivinho baixou clico aqui para baixar e quando entrar a gente vê baixado o meu arquivo aqui ele vem nesse formato .tar.xz ele está compactado do dois cliques nele aqui no Linux no Windows vai vir um .xz é só você executar ele que ele já vai abrir o assistente de instalação não vai ter erro no Linux você tem que fazer isso então vai aqui lendo aí depois eu vou extrair os arquivos aqui para a pasta e executar beleza extração concluída fechei aqui agora vou ter essa pastinha Tor Browser posso entrar aqui e rodar esse programa Store Store Browser não foi marcada como confiável vou marcar como confiável e vou lançar ele agora a gente vai abrir o Tor aqui vamos ver esse é um navegador Tor novo quando você baixa ele vai aparecer algumas coisas diferentes então olha só primeira coisa definiu o idioma como português ele fala isso porque os sites a maioria está em inglês e o Tor tenta fazer todos os Tor parecerem o mais parecido possível para confundir a impressão digital então se você coloca em português e passa essa informação para os sites pode ser uma informação a mais para te diferenciar dessa multidão de pessoas que usa Tor então você pode vir aqui mudar idioma se você quiser e escolher outro idioma se não ah não quero português mesmo demorou você deixa português e tudo bem aí de cara ele não vai te conectar no Tor ele vai perguntar aqui ó conectar-se ao Tor navegador Tor direciona todo o seu tráfego pela rede Tor administrada por milhares de voluntários em todo o mundo então você pode colocar para sempre conectar automaticamente e essa opção aqui de configurar a conexão é para quando o Tor está bloqueado seja porque ele está censurado ou porque você está numa rede uma rede que bloqueia no seu trabalho na sua universidade aí você pode vir aqui ele vai aparecer o snowflake a ponte a gente vai chegar lá mas por hora vamos aqui no conectar e aqui você vê que está não conectado ainda no Tor conectando ó vamos aqui conectar essa é a primeira vez que eu baixo que eu uso ele então ele vai ser um pouco mais devagar pode demorar um pouquinho mais isso é normal tá primeira vez que você conecta vamos ver pelo menos é coloridinho aqui fica bonito beleza entrou então beleza estamos aqui no Tor conectado vamos entrar agora no site do projeto Tor que a gente vai começar a ver umas coisas lá e vamos ver tudo que a gente viu na teoria agora aqui na prática então a gente entrou a gente já viu que tem alguns botões a gente tem esse aqui circuito Tor a gente tem esse aqui nível de segurança esse aqui nova identidade são os botões diferentes que a gente tem então vamos começar a explorar eles primeiro esse aqui do circuito olha só que legal então a gente tem os nossos três nós o nosso circuito que está para esse para esse site aqui então a gente tem nosso na guarda nosso na de entrada que está na Alemanha o segundo nos Estados Unidos o terceiro na Alemanha esses numerozinhos aqui é o IP deles é o IPv4 esse outro códigozinho aqui é o IPv6 deles uma forma mais aprimorada do IP para ter mais números porque tem muito telefone tem muito CEP no mundo e estava acabando os IPv4 então criaram uma nova versão isso aí então vai ser o que o meu computador vai escrever vai pegar a caixa vai colocar aqui aparece o NO1 que é da Alemanha lá vai abrir vai pegar opa é para mandar para o NO2 vai estar o CEP que é esse CEP dos Estados Unidos aí vai chegar vai mandar lá para os Estados Unidos vai chegar lá vai abrir vai ter outra caixinha e aqui vai voltar para a Alemanha e aí esse outro da Alemanha vai conseguir abrir e vai ver o que que tem e daí esse da Alemanha vai colocar o que eu quero acessar no no envelope e vai acessar o site para mim e quando for voltar vai fazer esse mesmo caminho só que na volta certo? e olha que legal a gente tem esse circuito para esse site mas vamos entrar em outro site vamos entrar na Wikipedia para vocês verem o que acontece ó já apareceu aqui que existe uma versão mais privada desse site disponível na reditora através de serviços de cebola serviços onion ajuda os editores de sites e os visitantes a derrotar a vigilância e a censura então aqui apareceu .onion disponível isso é uma coisa quando o site tiver um serviço de cebola o projeto Thor tem um serviço de cebola deles ele já vai aparecer aqui em cima no roxinho e vai ter uma opção para que sempre que você entra num site ele vai recarregar para esse outro site mas eu vou colocar por enquanto não então beleza Wikipedia olha só olha o nosso circuito que legal agora é outro circuito que apareceu antes era esse da Alemanha Alemanha Países Baixos esse aqui e o outro olha só era o mesmo nó guarda da Alemanha mas os outros dois eram diferentes percebeu a coisa curiosa e por que isso acontece não é por acaso cada site que você entra cada conexão entre o seu computador e um servidor que você faz a Redditor vai criar um circuito novo para evitar a identificação porque se você usar para todos os sites o mesmo circuito é mais fácil identificar então para cada conexão com um servidor diferente que você faz com um IP diferente que você se conectar ele vai criar um circuito novo o nó guarda ele vai ficar fixo por que? porque descobriram nesse negócio de criar nó malicioso para ficar espionando que se você deixasse o nó guarda fixo por mais tempo você conseguia reduzir os efeitos dessa vigilância dos nós então o primeiro nó fica fixo e os outros dois ficam alterando sempre para cada site essa é uma medida que acharam para diminuir os danos que são causados por esses nós maliciosos que ficam inspecionando a rede maneiro então a gente já viu aí os circuitos como é que eles são na prática agora vamos ver essa outra configuração aqui nível de segurança o que será que é? vamos ver aqui as configurações olha só nível de segurança desabilita determinados recursos da web que podem ser usados para atacar sua segurança e anonimato então quanto mais você desce vai para o mais seguro e para o mais seguro mais coisas vão ser bloqueadas do seu navegador menos coisas vão ser mandadas para os sites que você está acessando então no padrão vai ser igual você a experiência basicamente ali de usar um Firefox tem algumas modificações a mais mas enfim o modo mais seguro ele vai desabilitar javascript em sites sem HTTPS que hoje em dia é raro algumas fontes e símbolos não vão aparecer e áudio e vídeo você vai ter que clicar para começar a tocar isso aí já vai fazer com que seu navegador vaze menos dados de impressão digital digital esse modo mais seguro ele vai bloquear todos os javascripts todos esses programinhos que vão estar ali nos sites para deixar eles mais bonitinhos mais funcionais vai bloquear tudo então assim isso provavelmente vai quebrar muitos sites que você usa você vai clicar não vai abrir o menu direito mas é o modo que vai mandar menos informação identificável sua então nesse modo você consegue realmente ter um Tor que você fica bem Torificado que você fica bem Torificado ali no sentido de você ficar muito parecida com os outros TORs esse é um modo que vai mandar menos informação então ele é o melhor para o anonimato mas também para a segurança porque é menos coisa que você está abrindo brecha no seu computador para um site que você está usando aqui ainda nas configurações de privacidade e segurança a gente pode ver aquilo que a gente viu do serviço Onion para priorizar o serviço sempre que tiver vai aparecer o rostinho aqui mas aqui é para ir sempre automático e essa coisa aqui do cookies também é legal ele fica no modo navegação privativa permanente ou seja toda vez que você fecha o Tor e abre de novo ele não vai salvar nada não vai salvar histórico nem cookie vai ser como se você tivesse acabado de baixar seu Tor isso é porque é isso você está usando para coisas sensíveis a ideia então ou sei lá você não quer deixar rastros é para você não deixar rastros nem na internet fora mas também para dentro você usa o computador com mais gente por exemplo você usa o seu Tor ali você fechou o Tor já era limpou tudo se alguém pegar seu computador não vai conseguir ver o que você estava usando no Tor o histórico no mesmo sentido ele também vai usar sempre navegação privativa não vai salvar histórico massa o que mais de botão a gente tem a gente tem esse botão aqui restaurar a identidade ele vai fechar todas as abas e janelas e vai reiniciar o Tor para redefinir a sua identidade então é isso ele vai limpar tudo e vai começar de novo ele não vai salvar cookie não vai salvar histórico então vai abrir e vai fechar de novo como se você não tivesse usado nada se você estiver logado em alguma conta vai sair enfim vai refazer os circuitos também então vamos reiniciar aqui para ver o que acontece que a gente já vai ver uma outra coisa beleza agora está aqui o nosso Tor de novo vamos fazer uma coisa vamos voltar no site do Tor e vamos ver esse negócio do serviço cebola como é que ele é o que vai mudar para nós então beleza entrei aqui posso vir aqui direto e clicar nesse ponto onion disponível é o jeito mais fácil de você entrar no serviço onion no serviço cebola é se o próprio site já tiver ele vinculado ao seu site original então a gente clica aqui e vai carregar e vamos ver o que muda para nós olha só o código aqui um número enorme com números letras grandão ponto onion então esse é o endereço do site você tem que saber isso aqui para conseguir entrar se você não tiver esse código você não consegue entrar no site então por isso que é mais difícil e aí vamos ver o circuito da rede Tor aqui o circuito Tor que essa parte é legal olha só a gente tem aqui mudou o nosso nó guarda os outros nós agora estão aqui Espanha e Estados Unidos e olha depois não vai para o site.org mais o site.com vai para outro onion site release o que isso quer dizer aqui eu vou mandar minhas caixas vou mandar para eu mandar vai para o Países Baixos vai para a Espanha vai para os Estados Unidos as caixas estão aqui no chão certo vai fazer isso o que o serviço Cebola vai fazer ele vai dar essa mesma proteção ele vai dar essa mesma proteção para quem tem um site então se você tem um site que é um serviço Cebola beleza eu mandei ali do meu nó 3 dos Estados Unidos eu quero mandar agora para o meu outro para o meu eu tenho o serviço Cebola agora como é que vão mandar a coisa para ele eu estou mandando mas por exemplo a Ana hospedou um serviço Cebola eu quero mandar para ela acessar o site dela como que eu faria isso eu mandei ali meu pacotinho saiu daqui foi para o Países Baixos Espanha Estados Unidos chegou nos Estados Unidos para onde que vai não sei o Cebola da Ana o que ele vai fazer vai mandar um outro pacotinho para o nó 1 para um outro nó 1 que aí não vai ser para a casa do Zé vai ser para o servidor da Ana porque eu não sei onde é para a Cebola da Ana aí vai outro para o outro nó 2 aí vai para um outro nó 3 e aí esse nó 3 sim vai mandar para o serviço Cebola da Ana e aí não vai dar para saber entre todos os serviços Cebola qual é qual então vai saber que existe um serviço Cebola ali mas qual serviço Cebola isso é isso não dá para saber então é um nível de proteção a mais para quem hospeda um serviço ali você consegue camuflar ele em meio a Reditor beleza é bacana o que mais a gente pode ver agora uma outra coisa e se o Tor é bloqueado que a gente falou se você está numa ou se você está numa rede que não permite você usar o Tor ou se o Tor foi censurado no lugar que você está então é aqui que a gente já visto que aparece se configura a conexão é para isso para esses momentos você clica aqui configura a conexão ou qualquer momento você pode sempre vir aqui configurações os três pontinhos configurações você vai cair aqui também conexão e aí a gente tem aqui a gente viu que a gente tinha as pontes que são as bridges que são esse primeiro modo de contornar o bloqueio do Tor que foi criado pessoalmente eu uso bastante isso quando eu vou em algumas universidades às vezes bloqueiam o Wi-Fi no Wi-Fi bloqueia usar o Tor algumas empresas também bloqueiam o Tor então você vem por padrão quando você baixa o Tor ele já vai vir com uns IPs com CEPs de algumas pontes os IPs das pontes não são públicas para que elas não sejam bloqueadas você pode vir aqui solicitar uma ponte nova você pode se você já conhece colocar a ponte aqui ou você pode selecionar uma ponte que já está integrada com o seu navegador que já vem do que eu falei então essa é a padrão o BFS4 foi a primeira que foi criada então é isso pode não funcionar em regiões fortemente censuradas então aqui que você está numa rede que está bloqueando o Tor provavelmente vai funcionar o Snowflake é mais recente olha só que legal ele faz parecer que você está em uma chamada de vídeo então ele finge que você está em uma chamada de vídeo mandando, recebendo áudio mas na verdade você está usando o Tor então ele camufla seu dado como se fosse uma chamada de vídeo e o Mickey Azuri ele manda suas coisas para um servidor da Microsoft para um site de um servidor da Microsoft e camufla porque quem que vai bloquear todas as nuvens os servidores da Microsoft não vão fazer isso então você camufla os dados com os negócios para a Microsoft que muita gente usa vou colocar o OBFS4 para a gente ver aqui vai tentar conectar vamos ver conectar da rede Tor vamos entrar aqui no site do Tor agora torproject.org e a gente vai ver o circuito que ele mudou ele vai estar o primeiro nó dele vai ser o que? vai ser uma ponte olha só que legal cansei da ponte não quero mais a ponte você vem aqui e você pode cancelar de usar a ponte você põe aqui usar pontes atuais parou de usar as pontes entendeu? então é isso vamos recarregar o site para ver o que acontece desativei ali voltei aqui parou de usar a minha ponte já simples não tem erro aqui para usar a ponte certo? então do navegador Tor uma outra coisa legal também se eu coloco aqui na tela não tem que estar em um site outra coisa legal é que se eu aumento muito a janela aqui olha como é que ele fica está vendo esse negocinho aqui do lado ele faz isso também é uma das coisas que o navegador Tor faz para evitar que o seu navegador seja reconhecido entre todos os outros ele diminui ele diminui restringe a dimensão da tela dele para que não seja mais uma coisa que vai ser usada para identificar você entre todas as usuárias de Tor e o que mais? quando a gente falou esqueci de falar isso quando a gente falou que você entrou no Tor entrou na Wikipedia entrou no seu e-mail não sei o que ele também tem uma proteção entre cada IP cada CEP que você se conecta você vai ter um circuito novo e ele vai estar em um container separado também então eles não vão trocar informações entre si no navegador normal eles trocam os sites conseguem pegar a informação de um do outro dos cookies dos dados de navegação que estão rolando ali por baixo do navegador no Tor ele tem essa camada de proteção a mais que você vai entrar no seu e-mail e você entra no site de notícias ele não vai conseguir ligar os pontos então o Google o Facebook que estão de olho em tudo vai ser mais difícil para eles conseguirem fazer esse rastreamento cruzado é impossível? não, nada é impossível mas vai deixar mais difícil show falamos já do mais importante agora vamos aqui para a parte final que eu separei algumas dúvidas que sempre aparecem perguntei para a galera do grupo do Telegram também algumas dúvidas enfim tem no site do Tor também várias dúvidas que a gente pode ver lá depois mas algumas aqui para a gente finalizar primeiro como acessar a DeepWeb bom se a DeepWeb for um serviço .onion um site .onion é você ter o endereço dele que você viu que aquele código é um grande se você entra num site que ele tem já um site .onion atrelado a ele é só você clicar no roxinho mas agora se você quiser acessar aqueles sites ocultos que tem as coisas bizarras aí você vai por sua conta e risco você procura aí na internet tá cheio de sites que tem link dessas coisas mas assim precisa sabe às vezes você tá curioso vai atrás mas assim não vai ter muita coisa que você vai ficar nossa mudou minha vida às vezes você vai ficar pode ficar traumatizado vendo coisa que você não queria ver sabe mas é isso você tem que ir atrás e clicar no negócio não vai sair aparecendo coisa bizarra pra você que você tá usando o Tor ele é um navegador normal é mais lento usar o Tor? é mais lento usar o Tor e demora um pouco mais também tem uma latência maior porque porque é isso ele vai passar de um ponto pro outro até chegar em você então ele vai demorar mais e vai passar menos informação por segundo então você tem uma internet de 400 MB por exemplo não espere ter 400 MB usando o Tor você vai ter muito menos é seguro usar o Tor? eu vou ver coisas bizarras no Tor? eu posso ser hackeado usando o Tor? ele é mais seguro que o navegador normal ele tem várias camadas de proteção tem várias medidas pra diminuir a área de ataque que você pode ter no final das contas vai depender do que você faz dos sites que você entra do que você baixa então a melhor defesa vai ser você ser uma usuária consciente você ter noção do que você tá entrando não clicar em link suspeito ali principalmente de coisas aí que falam ter coisas obscuras aí na Deep Web toma cuidado com isso e você só vai ver coisas bizarras se você for atrás de coisas bizarras eu por exemplo uso o Tor pra minhas coisas cotidianas simplesmente porque eu não quero que todo mundo fique monitorando todos meus pacotinhos então uso pra ler artigos uso pra fazer pesquisas de coisas que eu tenho curiosidade uso pra fazer pesquisa no trabalho não é tipo teve uma pesquisa de alguns anos atrás que 95% do tráfego que é pra redditor era pra uso que não é .onion então é isso basicamente pessoas que não querem ser vigiadas o tempo todo na internet não quero pesquisar um negócio que vai ficar aparecendo no meu Instagram depois é mais isso vão querer me espionar se eu usar o Tor olha só usando o Tor só por usar o Tor provavelmente não se você tiver um conjunto de coisas um conjunto de comportamentos que você entra numa lista de pessoas de interesse aí possivelmente mas acho que só o Tor vai ser difícil se você usa o Tor pra fazer alguma coisa que você não devia estar fazendo aí provavelmente você vai e deve mesmo que você não devia estar fazendo não era pra você estar fazendo dá pra usar com VPN? dá é meio complicado e não sei se vale tanto a pena no site do Tor eles tem uma lista de coisas de perguntas e lá tem explicando bem mais detalhadinho essa específico então pra essa questão da VPN você entra aqui no site do Tor vem suporte e aí vai ter essa página com várias perguntas e aí tem uma de VPN aqui tem uma VPN tem mais informação na Wiki enfim tem bastante coisa aqui muitas dúvidas do Tor você vai conseguir tirar ali e tá muita coisa traduzida já eu ajudei a traduzir algumas das coisas também enfim bastante coisa traduzida consigo acessar todos os sites e por que não consigo acessar determinado site? olha isso é uma coisa você não vai conseguir acessar todos os sites os sites é como a gente falou o primeiro nó você até consegue esconder que tá na rede Tor o terceiro nó é nó de saída não então é possível você fazer uma lista de bloqueios ó meu site não é pra servir ele pro Tor deixa no seu servidor olha se bater do Tor aqui não passa tem site que faz isso tem site de notícia site de banco que faz isso não tem como contornar o único jeito seria você entrar em contato com a pessoa que administra com sei lá com a galera da organização da empresa a pessoa e falar libera pro Tor aí e tal queria usar no Tor mas é isso não tem muito o que fazer tem alguns sites o Google por exemplo as vezes você não consegue entrar direito no Google ele fica pedindo pra você um monte de captcha verifica que você é humano não sei o que isso é chato alguns outros sites fazem isso também e tem um truquezinho pra você burlar isso quando fica enchendo o saco você vem aqui abrir menu do aplicativo e coloca novo circuito Tor pra esse site a gente tá com o circuito aqui a gente não passou por esse truque a gente tem países baixos França e Alemanha a gente clica aqui novo circuito Tor pra esse site olha só o que vai acontecer ele vai ter outro circuito então as vezes isso aqui faz com que um site que tá enchendo muito saco com captcha você consiga acessar porque tem alguns sites que eles vão ficar atazanando a sua vida com captcha você vai responder 5 captchas e vai aparecer mais 5 sabe o Google é um desses quando ele entra nessa de meter captcha eu prefiro fazer um novo circuito porque vai ser chato tentar burlar é... conseguem desanonimizar o Tor é... vira e mexe sai notícia ah desanonimizou o Tor acabou não sei o que não presta mais pra nada é o que a gente falou é... é um negócio estatístico né tem uma quantidade tem 7.500 servidores tem 5 milhões de usuários então assim não é impossível você desanonimizar e ainda mais considerando que tem agentes maliciosos né agentes de inteligência estatal grupos hackers aí que controlam nós da rede Tor então assim é... não é que vão desanonimizar toda a rede mas eventualmente uma pessoa ou outra ali vão conseguir né saber é... destrinchar o caminho dela e não necessariamente esse ataque é só pela rede Tor né é um ataque só pela rede Tor mas pode ser alguma outra coisa que faz chegar na pessoa e não precisa desanonimizar o Tor exatamente que não é só usar o Tor que você vai estar 100% anônimo tem outros fatores que vão levar pra isso ainda seu sistema operacional como você se conecta à rede Tor também né e também assim quando encontram vulnerabilidades o pessoal vai lá que desenvolve e corrige quando encontram formas que pode desanonimizar vão lá e melhoram a segurança né inclusive o pessoal do projetor pede pra você que gosta de segurança mais na parte ofensiva né tem lá pra você ajudar nessa parte criando ataques né não é você sair atacando a rede assim de qualquer jeito mas tipo os ataques são o que fortalecem a rede porque você descobri novas formas de atacar fala putz não tinha pensado que dava pra atacar aqui vou defender melhor desse lado então os ataques acabam fortalecendo isso é pra qualquer programa de computador tá falar que acharam uma falha ali e não presta mais isso aí é bobageado vão achar falhas e vão corrigir as falhas é assim que funciona a segurança tem um backdoor da NSA do FBI da CIA né que o Thor por ser um negócio dos Estados Unidos teve uma origem também que tá conectada com a marinha dos Estados Unidos tem muito dessa né sempre rola burburinho aí tem uma galera ai eu não confio no Thor não sei o que que o Thor ele é só um pra roubar informações nossas olha essa galera não é boba nem nada com certeza eles estão ali na Reditor estão monitorando a Reditor mas mais que isso eles estão usando a Reditor também tá porque os Estados Unidos pode dizer ah eles querem monitorar todo mundo controlar o mundo mas beleza só que não são os únicos né a China tá fazendo isso também Rússia tá fazendo isso também outras potências estão fazendo isso também né os Estados Unidos participam do Nine Eyes né que é um um conglomerado aí de vigilância que tem Reino Unido que tem Austrália Nova Zelândia os outros países aí que compartilham dados de vigilância de si mas a vigilância nesse mundo né nesse nesse estágio né que a gente vive é um negócio que todas né todos os lados que tem uma força maior fazem então é isso estão de olho ali mas tem um o que que é um backdoor né um backdoor é uma porta dos fundos é uma forma de ah não o FBI por exemplo tem uma chavinha ali que ele consegue ah eu quero desanonimizar o Zé e consegue burlar o Thor receber a lista dos circuitos lá nele assim eles não precisariam disso do Thor o Thor ele é um vamos falar do Thor porque que seria mais difícil o Thor é um software livre né o código fonte dele tá disponível a receitinha de como ele funciona tá disponível na internet a gente consegue ver né se consegue fazer modificações nele né então assim se tivesse um negócio desse mais pessoas conseguiriam ver que isso existe tá e assim se você usa o Windows é muito mais provável que o backdoor esteja no Windows porque é um negócio proprietário de uma empresa nos Estados Unidos né o código dele não é aberto então você tem que confiar no tio Bill no Bill Gates que ele não tá vazando seus dados assim mas né o modelo de negócios deles também ganham bastante com a vigilância né se seu então é você tá no Android o Google também tenta coletar o máximo possível de informação no iOS a Mac também no macOS também se coleta informação pra caramba então assim mais provável que esteja desses lados a coleta do que do Thor é é ilegal usar o Thor porque a gente falou no Brasil não cuidado pra hospedar nó de saída é a recomendação principal nó de saída cilada possivelmente né se você for fazer na sua casa mas você pode por exemplo rodar um nó de saída na sua universidade atrás né com o departamento ver se tem um espaço no servidor pra rodar um nó de saída tem algumas que fazem isso né você tem uma organização uma associação né uma empresa também pode hospedar voluntariamente um nó de saída e por fim quem financia e desenvolve o projeto e quem financia os nós vamos aqui pro site do Thor que é mais fácil a gente ver isso direto da fonte aqui a gente tem essa lista de pessoas que trabalham no projeto Thor tanto no Thor quanto em algumas coisas relacionadas ao Thor curiosidade temos pessoas brasileiras ou nascidas no território ocupado pelo estado brasileiro a gente tem o Gustavo Gus que é um community team lead então ele atua fazendo laços com as comunidades treinamentos documentação é brasileiro temos também a Isabela que é diretora executiva do projeto Thor que também é brasileira olha só que legal então temos o Intrigério é um dos criadores do Tails que é um sistema operacional também que usa tudo pelo Thor e funciona só pelo pendrive ou pra quem é mais antigo pelo DVD esse aqui é um DVDzinho do Tails que eu tenho ele tá aqui dentro o sistema o Linux inteiro tudo dele vai pelo Thor e era um DVD você coloca o DVD no computador ele vai funcionar só pelo DVD se não tiver HD no computador vai funcionar do mesmo jeito maravilha recomendo testar se quiser explorar um negócio divertido dito isso quem financia temos também aqui a página patrocinadores primeiro aqui dezenas de milhares de pessoas como você e aí temos aqui vários fundos várias organizações também então tem esse Open Technology Fund uma agência da Swedish Swedish é o que? Suécia? acho que é Suécia ou Suíça sempre confundo temos aqui o DARPA a galera gosta de falar do DARPA temos também aqui o Departamento de Estado de Democracia Direitos Humanos e Trabalho Universidades tem a Fundação do Zcash que é uma criptomoeda tem o Google a Fundação Ford que é uma agência filantrópica que expande os braços da Ford pelo mundo tem outras agências dessa filantrocapitalista tem o Open Society também do Jorge Soros então essa galera gosta de financiar a democracia pelo mundo e o Thor é curioso porque ele é em países que há um controle o Estado totalitário tenta fazer uma medida de censura o Thor acaba servindo como um mecanismo de burlar isso então essas fundações aqui tem interesse nesse tipo de ação mas é isso é aberto para receber doações as doações você doa ali mas não é um negócio que você vai receber benefícios ou vai participar de coisas vai ter privilégios sobre as outras pessoas não se você quiser doar você doa aqui vira e mexe saem vagas de trabalho também e enfim o site do Thor tem bastante informação tem essa outra página aqui também comunidade que aqui você tem slides de treinamento tem documentação sobre serviço Cebola documentação para você operar um nó da rede Thor esse aqui é para tradução localização então o site do Thor é bem completo a comunidade do Thor é bem receptiva ainda mais que a gente tem o vínculo da comunidade community lead é um brasileiro então assim boas oportunidades aí se você quer ter um contato aí com o Thor às vezes saber se tem alguém na sua região também que quer uma oficina aí consegue às vezes articular uma coisa fazer um evento para sua organização enfim várias possibilidades nesse mundo das cebolas e encerrar dizendo que esse vídeo aqui não é patrocinado pelo Thor não recebi nada para estar produzindo ele mas se quiserem me mandar alguma coisa não sei se eu já falei isso porque eu já gravei esse vídeo em 3 dias diferentes não lembro mais mas se quiserem me mandar uns adesivos uma camiseta um moletom eu não vou reclamar não vou ficar feliz então é isso se você tiver alguma dúvida que a gente não abordou aqui e quiser deixar aqui nos comentários vou ficar feliz em responder quem sabe até algum outro vídeo futuro de algum outro tema relacionado talvez sobre o Tales eu quero fazer sobre o Tales não tenho mais pretensão de ficar num ritmo grande de produção de vídeos meu trabalho está bem puxado então assim quando der eu faço quero fazer umas coisas que realmente eu gosto que vão dar um pouco mais de trabalho para fazer também mais elaboradas mas tudo bem dane seu algoritmo que eu não sei de querer competir nesse jogo do algoritmo que é muito maluco eu não tenho tempo nem cabeça para isso e sei lá acho que é isso mas já tem bastante tempo de gravação aqui espero que seja útil se quiser acompanhar pelo Instagram lá arroba zevaneios underline posto umas outras coisas diferentes lá não me espere ver muita coisa no story não que eu também não estou nessa não mas quando eu tenho umas ideias eu posto umas coisas lá e tem também o canal no Telegram se você não quiser depender do algoritmo para receber as notificações tem também um grupo no Telegram que as vezes a galera troca umas ideias e acho que é isso se quiser fazer uma oficina sobre o Thor não conhecer ninguém na área dar um salve talvez a gente consiga consiga ajudar a desenrolar também conheço alguém ali na Cedondezas e enfim acho que é isso espero que tenha gostado então que tenha sido útil e valeu é nóis falou tchau